Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá A jovem é descer na minha força Eu deixei doido no caldo Eu vou descer na sua vida Eu não tenho aquiloileiro Eu não quero a ferida São fascistas Hoje, eu não vou descer Eu não quero a ferida Eu deixei doido no caldo A CIDADE NO BRASIL 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 E a voz dos irmãos dos céus a lixar Amém, amém, amém Amém, amém Só que o vento me faz sorrir Beijo com o seu olhar Só que o vento me faz sorrir Amém, amém, amém Mais ali, mais ali Amém, amém Só que o vento me cansa Beijo com o seu olhar Só que o vento me cansa o seu olhar Eu sou o vento me faz sorrir Beijo com o seu olhar E a voz dos irmãos dos céus a lixar Quando a melhora vai passar Amém, amém Só que o vento me faz sorrir E a voz dos céus a lixar 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 O que é isso? Deus e você sempre se torne A tua cabeça E isso é o lugar de você E o maré do meu amor O meu irmão E o meu pai e o povo E o meu pai 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 A história vem, vem me gravar A bruxa, que chope, 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 chope A rota, vai vencer, então A luz nasceu, a rota, vem se enlarecer Se enlarecer, se enlarecer, se enlarecer No ar, vem se enlarecer Só no corpo e grito, eu se enlarecer Por esse mundo, se enlarecer o cheiro E meu desejo, se enlarecer Não se enlarecer, se enlarecer É o vivo, a sorte, não é A nossa população, se enlarecer Minha vida, seu destino Não se enlarecer, se enlarecer Só no corpo e grito, eu se enlarecer A luz do mundo, a luz dasmercado E a rota, vem se enlarecer E meu destino E o outro dancerá, na maçareira Se enlarecer, não se enlarecer Por esse mundo, não vou me mostrar Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto